Olá, tudo bem? Como está você? Estamos aqui em mais um vídeo desse canal maravilhoso que só faz crescer. Muito feliz aqui nesse dia de sol aqui do Nordeste. Passando para você informações valiosas para a sua saúde, para você usar no seu dia a dia e prevenir doenças e curar doenças. A medicina natural que tem tantas benesses para a gente. Muito feliz em estar com você aqui hoje nesse canal. Seja muito bem-vindo ao canal de psicomedicina e medicina natural. Eu sou Marco Manelau, médico, pesquisador, escritor. Estou aqui para trazer um assunto interessante para você, a alcachofra. Acho que vocês já vão falar. A alcachofra é bom para o fígado. E você vai saber hoje por que ela é boa para o fígado. Mas antes disso, queria pedir a você aquele pedido clássico, que eu faço todos os vídeos. Se inscreve em nosso canal, clica aí no inscrever-se, no sininho. E também ajuda a gente com esse vídeo, clicando no joinha. Porque o joinha, quanto mais joinha tiver o vídeo, mais o YouTube vai oferecer para as pessoas. E mais o canal ganha relevância. Ajude a gente a divulgar esse conhecimento. Também, se você puder, compartilhe no Facebook, no WhatsApp, na rede social que estiver presente aí com você. Bem, alcachofra, gente. Ela não é só um fitoterapia com a erva. Ela é, ao mesmo tempo, um alimento. Ela é como se fosse uma verdura. Tem gente que come alcachofra. Então, é quase sem nenhum efeito colateral. Praticamente não tem efeito colateral. Nenhum. E além disso, tem apenas uma contradicação que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Então, a alcachofra, ela vai ter uma substância nela que vai atuar sobre o fígado. Promovendo a regeneração desse órgão tão importante. Gente, o fígado é o órgão de frente. É o órgão que faz frente a todas as toxinas que entram no corpo da gente. Ele é como um exército de prontidão que está ali para proteger todos os outros órgãos. As células do fígado, os hepatócitos, morrem com muita facilidade diante dessas agressões das toxinas. Porém, tem uma questão importante. Ela morre com muita facilidade, mas também se regenera com muita facilidade. Essa é a questão fundamental. Então, o fígado tem uma capacidade de regeneração muito grande. Mas chega um ponto em que essa agressão é tão grande que o fígado precisa de uma ajudinha. E quem dá essa ajuda ao fígado é a alcachofra. Já é comprovado cientificamente que a alcachofra promove a regeneração do hepatócito, aumentando a quantidade de reprodução dessa célula para que ela possa se reproduzir mais e regenerar o órgão. Então, a alcachofra faz bem para o fígado. Além disso, ela tem dois efeitos interessantes. Ela tem o efeito colerético e o efeito colagogo. O que vem a ser o efeito colerético? O efeito colerético é que ela aumenta a produção da bile. A bile é um líquido, é uma secreção produzida pelo fígado. E nessa secreção vão ser jogadas, vão ser colocadas substâncias que emulsificam e facilitam a digestão das gorduras. Além disso, na bile também vai ser colocada gordura e toxinas. Então, a bile é um meio do organismo eliminar toxina e um meio do organismo eliminar gordura. Você emagrece pela bile. Então, a alcachofra aumenta a quantidade de bile, então promove o emagrecimento, a perda de gordura. Você não quer perder gordura? A alcachofra ajuda você a perder mesmo. Por quê? O fígado vai secretar essa bile no intestino delgado e daí vai ser eliminada pelas fezes e as gorduras vão junto com isso aí. Então, esse é o efeito colerético. Aumenta a produção de bile e aumenta a secreção de gordura para essa bile para ser eliminada. Aumenta a perda de gordura. Então, vai ajudar quem está com esteatose hepática, com gordura no fígado. Se você tem gordura no fígado, o que é que vai acontecer? Você tomando alcachofra, essa gordura vai sair do fígado para as fezes e vai ser eliminada. Vai ser um grande instrumento, um grande remédio para ajudar no fígado gorduroso, para ajudar a limpar o fígado gorduroso. Além disso, vai ajudar a emagrecer. É muito bom você usar alcachofra nos regimes de emagrecimento. E o que é o efeito colagogo? O efeito colagogo é o efeito de contração, aumentar a contração da vesícula. A vesícula biliar é um órgãozinho que existe logo embaixo do fígado que pega justamente essa secreção que vem do fígado, da bile, e armazena essa bile nela. Então, o que acontece? A vesícula, quando recebe a informação de que tem comida gordurosa no intestino, ela se contrai para que essa bile possa ir para o intestino delgado. Então, alcachofra estimula essa contração da vesícula, o funcionamento da vesícula, fazendo com que você tenha uma melhor digestão das gorduras. Então, alcachofra é digestivo, principalmente se você comer gordura. Então, vai facilitar a digestão das gorduras, além de eliminar a gordura também, como eu falei. Então, efeito colerético, aumentar a produção da bile, efeito colagogo, a contração da vesícula para que você possa eliminar justamente essa bile que está lá, para que ela não fique estagnada. Porque se a bile ficar estagnada na vesícula, você tem uma maior facilidade da formação das pedras na vesícula. Então, alcachofra, mais uma indicação, ela vai prevenir pedra na vesícula. Se você já teve pedra na vesícula e não está sentindo mais nada, você pode fazer alcachofra para prevenir que formem-se novas pedras. Ok? Bem, existe apenas uma contraindicação para alcachofra. São as pessoas que têm problema na vesícula já instalada, que têm uma pedra muito grande impactada ou que estão com a vesícula inflamada, que é a colangite. Nesses casos, você não pode tomar alcachofra. Mas em todos os outros, pode e deve. Alcachofra é muito boa para a saúde. Você pode passar 7 dias tomando e para, pode passar 15 dias, 21 dias tomando, pode passar até 2 meses tomando sem problema. Vai ajudar você a emagrecer, vai tirar a gordura do teu fígado e vai ajudar esse órgão tão importante para a gente. Então, alcachofra tem uma grande vantagem. Ela é barata, você encontra em qualquer farmácia alopática, qualquer farmácia, drogaria comum, você encontra alcachofra. A dose geralmente é 300 ou 330 miligramas por cada comprimido. Você pode tomar um comprimido no café da manhã, no almoço e no jantar, antes de comer. Para já ela entrar no fígado e preparar o fígado para receber o alimento. Certo? Então, você pode fazer uso da alcachofra por até 2 meses e só vai ajudar. Se você estiver em um regime de emagrecimento, é muito bom colocar alcachofra na tua vida. E pode colocar, de vez em quando, sempre uma alcachofrazinha para ajudar o teu fígado. Tá? Era essa a mensagem de hoje. Fico feliz em poder compartilhar esse assunto com você, que está nesse momento agora me escutando. e, como sempre, desejando que Papai do Céu possa lhe ajudar, possa lhe abençoar com muito amor, muita paz, muita felicidade e alegria. Um grande abraço.